Para quem não conhece, vou mostrar aqui uma plantação de abóbora aqui em Jales, região bastante produtora de frutas, legumes, antifrutas em geral e essa é uma plantação diferenciada, porque ela não é no chão antigamente, até hoje existem muitas plantações que são as ramas ficam no chão, essa aqui, olha só, elas ficam em parreiras, como as de uva olha só que coisa bonita tá aí então, registro aqui do Votuporanga Tudo para você de toda a região, para você que não conhece, você que é de outras cidades e de centros maiores, né, que não conhece uma plantação de abóbora suspensa, tá aí, olha que coisa bonita é a plantação aqui do Luizão de Jales, que entre Paranapuã e Jales E aí E aí E aí E aí